Agora, um idoso morreu no Centro Cultural da Vila Brasil, na área central de Londrina. Foi ontem, no finalzinho da tarde. Ele participava de um tradicional evento, né, de dança, quando sofreu um mau súbito. As ambulâncias chegaram rápido à rua Argentina, na Vila Brasil, área central de Londrina, onde os socorristas tentaram salvar a vida do idoso. A informação é que ele estava dançando no Centro Cultural, quando teve um mau súbito e caiu. Outras pessoas que estavam no local ligaram para o corpo de bombeiros, pedindo por socorro. Uma vítima, já com uma certa idade, né, estava ali no seu momento de lazer, acabou tendo um mau súbito. Houve ali o trauma de crânio no momento da queda. Infelizmente, apesar de todas as intervenções feitas pela equipe de socorro do CIAT e também o apoio médico ainda no local, infelizmente, essa vítima não resistiu ali e acabou falecendo no local. Inclusive, com a parada na sequência, né, Cardoso? Isso, essa vítima aí, após o mau súbito, veio a evoluir a uma parada cardiorrespiratória. Foram ali ministrados medicamentos intravenosos ali para a tentativa de reversão desse quadro clínico da vítima, que estava grave. Foram realizadas aí manobras de reanimação cardiopulmonar. Mas, mesmo assim, com todas as efetividades aí feitas pelas equipes de socorro, nada pôde ser garantido para uma sobrevida dessa vítima. Oswaldo da Rocha, de 91 anos, morreu fazendo o que gostava, que era dançar. Segundo alguns amigos que presenciaram as tentativas do médico do SAMU e também dos socorristas do CIAT em salvar a vida do homem muito querido naquela região. Essa vítima era bastante conhecida ali no local, frequentava o ambiente ali rotineiramente. Era uma pessoa muito querida ali. A comoção tomou conta aí de todos os envolvidos ali, os populares que estavam no local, principalmente os colegas e os parentes mais próximos ali, que tinham uma intimidade ali mais próxima do senhor, que infelizmente veio a falecer. Essa situação aí acaba se transferindo, acaba passando para as equipes de socorro. No caso ali, a gente também sente a dor, sente a tristeza ali dos colegas. Mas, infelizmente, o nosso trabalho precisa ser continuado. A gente fez ali todos os critérios e os procedimentos necessários ali. Infelizmente, mais uma vida que acaba vindo a óbito. Mas aí, esse senhor de idade morreu no seu momento de diversão, no momento de alegria. A gente aí, como parte do Estado e como corpo de bombeiros, manda os pismos aí aos conhecidos.